Estou aqui, aguardando o jurídico da Secretaria de Saúde de Cuiabá. Alguém chamou a polícia pra mim, ó. Chamaram a polícia pra mim na secretaria durante uma fiscalização. Que bom, porque a polícia tem que fazer valer a lei, não é isso? Essa é a função da polícia? Vocês podem ler pra mim ali, por favor, a lei orgânica do município? Você pode abrir, por favor? Mas quem chamou a polícia? Eu gostaria de saber quem chamou a polícia. Isso eu gostaria de saber, quem chamou a polícia? Vocês chamaram a polícia? Bom, vamos ver seu nome? Rafael. Rafael? E o seu? Siqueira. O cara Siqueira. Sintem, fica à vontade. Ficou divertido isso aqui, né? Você acha que o 8 ou 9 ou 9? Pode ser ouvindo, deve ser lá, né? Não, eu acredito... Você pode chamar pra nós, você é de 90. Falando pra ir pro RH da Secretaria de Saúde. Eu acho que tá fazendo um problema aqui na Deputadoria Geral com o vereador. Com a Secretaria com o vereador. Aí deslocaram pra, quer dizer, ocorrência. Eu tô chamando, mas nem deslocaram. Cara, tá ficando divertido isso. Você abre pra mim a lei orgânica do município? Esse eu acho que é o 8 ou 1, vou lá. Olha só, rapaz. Fiscalizando a Secretaria de Saúde, eles chamaram a polícia pro vereador que tá fiscalizando. Interessante, né? Faz tanto? Olha só, pessoal. Secretaria de Saúde do município de Cuiabá. Aqui é onde faz o contrato dos funcionários. Onde pega o contrato, onde pega o currículo, onde pega o nome da indicação. Nesses armários, que é o que eu tô querendo ter acesso, provavelmente tá o nome de quem indicou cada contrato, quem que mexeu com isso. Estou esperando o jurídico aqui. Tem umas duas horas que eu estou esperando o jurídico. Estou aqui pacificamente entre todos os funcionários e tô gravando toda a conversa que eu estou aqui. E a polícia chegou aqui pra ver um vereador que está causando alguma coisa aqui dentro da Secretaria de Saúde. Interessante, né? Como que é o seu nome? Você é? E aí, Gabriel, tudo bem? Bom, mas eu acho que não é você que tem que me dar as informações, né? Cadê o jurídico aqui da Secretaria? O jurídico é o outro setor. Aqui é a polícia de saúde. Estão aqui pelo local, quem que é o outro estado de saúde? O que é o gerente de saúde e o gerente de saúde e o gerente de saúde e o gerente de desenvolvimento? A sociedade jurídica não é disso. Não, mas eu gostaria que você se tornasse essa, porque eu gostaria que fizesse uma lei a lei. Tá bom, não tem problema. Roberto Bezerra que solicitou. Posso falar com ele? Ou você pode? Não, não, não. Ah, então tá bem. Tá. Pode abrir o site da Câmara Municipal de Peabá? É sério, o velhador aí tá hospitalizando, né? Não, mas agora eu vou querer o apoio da Polícia Militar, que já está aqui, pra fazer valer a lei que eu tô pedindo. Você tá no site da Câmara? Oi, Tarde, como é que é o seu nome? Marcelo? Marcelo? Tá bom. Abre pra mim lá embaixo, no site da Câmara. Nossa, é um papo. Legislação consolidada municipal. O que foi ali? Lei orgânica do município. Tô surpreso, Marcelo. Tô surpreso, porque eu vim pedir informações, e eu acho que as informações devem ser muito sigilosas, perigosas. E Roberto Bezerra? É, que eu acho que passou, foi o Roberto Bezerra que solicitou a polícia. E chamaram a polícia pro vereador, dentro da Secretaria de Saúde, pra pegar a informação. Agora que a polícia já está aqui, e eu preciso fazer valer a lei, abre pra mim, Ctrl F, o artigo 11, art, ponto, espaço, não, tem que ter ponto, espaço 11, tem que ter espaço ali, aí, compete privativamente a Câmara Municipal. Você é do jurídico, né? Marcelo, abre o inciso 14 pra mim, por favor. Inciso 14, olha lá. O inciso 14? É, desce. É XI4, tá ali. Lê pra mim, voz alta. Pode ler, Pedro? Posso? Pode, fica lá. Lá em cima, tá dizendo no artigo 11, compete aos vereadores, correto? Inciso 14. Fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluindo os da administração indireta, sendo garantido, inclusive, livre acesso e trânsito aos vereadores, durante horário de expediente, em todos os órgãos ou repartição do município. Tá entendendo? Sim. Beleza. Podendo diligenciar-se, pessoalmente, junto aos responsáveis, no momento. Qualquer um que tiver aqui, que seja responsável do momento, eu posso me diligenciar. Para fiscalizar, coletar ou copiar no local. Então, sim, já foi nós. Copiar no local ou em outro que vier ser autorizado pela autoridade administrativa competente, informações no documento de interesse público. Tá certo. Oi, vocês que são da polícia que vieram pra mim atender, por favor, vem cá. Por favor, eu gostaria que os da polícia que vieram aqui pra mim, por favor, vem cá. Eu sou vereador do município de Cuiabá, não fiz uso dessa autoridade até agora. Pacificamente estou aqui, conversando com todo mundo, até que a polícia chegou. Policiais, eu quero pedir o apoio da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso pra fazer valer a lei. Eu quero cópias. Agora eu quero. Antes eu tava pedindo. Agora eu quero. Eu quero cópias do extrato do levantamento de indicações, indicações para contratos de funcionários da Secretaria de Saúde. Quero saber o que tem dentro de cada pasta dentro daquele armário. E quero saber como é feito o procedimento de contrato de indicação de servidores aqui dentro dessa casa. E a polícia militar que veio pra tentar, aqui, por alguém, tentar me coagir ou obstruir, eu quero que chame o seu Ricardo, chame o seu Edson, chame a Alessandra aqui agora. Pois estavam presentes, eram os responsáveis no momento, eu diligenciei a eles, negligenciaram a minha diligência, obstruíram a minha autoridade e agora chamaram a Polícia Militar pra me fazer constranger dentro da Secretaria de Saúde. O senhor Marcelo, eu sei que o senhor é o responsável do jurídico aqui. O senhor entendeu a lei. Entendo, claro, perfeitamente. Até o momento, senhor Marcelo, até o momento, senhor Marcelo, antes da polícia chegar, estou paciente. Conversei com cada um educadamente. Seu Cássimo estava aqui, um outro rapaz estava aqui, a Thalita estava aqui. Cada um que veio aqui, eu conversei pacificamente. Gravei a minha conversa só áudio, sem gravar vídeo. Pra não expor a imagem de nenhum servidor. Infelizmente, chegamos nessa circunstância e nessa situação que eu não sei se é cabível isso. Se é cabível. Não sei aonde vai chamar a Polícia Militar pra um vereador. Então assim, eu gostaria de, se possível, nós... Se eu puder licitar informações, o senhor tem todo o direito. Não tem o que discutir. Posso copiar e coletar no local. É lei. As informações não serão negadas ao senhor. Olha, eu só peço, o senhor sou eu pedindo, que o senhor faça por escrito e protocole pra mim. Mas, senhor Marcelo, senhor Marcelo... Só faz por isso, pra gente saber o que o senhor quer. Marcelo, eu até faria. Marcelo, eu até faria. E vou te explicar porque eu não vou fazer mais. Porque a partir do momento que eu busco uma informação simples, que poderia me falar, ah, demora tempo e eu preciso de tempo pra isso. Poderia ter feito isso. Qual é o que eu teria feito? Não é isso que foi feito. O senhor chamou a polícia pra mim. Pra eu impedir. E aqui tá dizendo o seguinte, ó. Ó. Durante o horário de expediente, todos os órgãos do município podendo diligenciar-se pessoalmente junto aos responsáveis, no momento da diligência, para fiscalizar, coletar ou copiar no local. A lei me permite pegar agora. A lei me permite abrir aquele armário ali e ver o que tem dentro dele agora. E é isso que eu vou fazer. Bom, eu só ia pedir pro senhor pra organizar o pedido. Eu ia pedir isso aí que o senhor falou. Eu ia fazer. O prazo, a gente tem prazo. Marcelo, eu não entendo porque a polícia tá aqui. Nem eu entendi. Mas posso, sou eu pedindo, posso pedir isso pro senhor? Posso ver o que tem dentro daquele armário? O senhor pode ver. Pode ver o armário. Ó, podemos dispensar a polícia militar? Sem problema algum. Muito obrigado. Não sei o motivo de chamarem vocês. Se cada vez que um vereador for fiscalizar um serviço público, você tem que chamar a polícia militar, eu acredito que é que nem trote. É um crime igual ao trote. Se o vereador estiver dentro da lei, fazendo o seu trabalho, e a assessoria jurídica de uma secretaria, investigou e viu que ele tá dentro da lei, chamar a polícia militar, deslocar a polícia militar de qualquer lugar que seja, cometendo uma ocorrência, é que nem passar trote com a polícia. É um crime igual. Descaso e desperdício do dinheiro público com o serviço da polícia militar. Boa tarde. Obrigado. Se a polícia pode chamar, tudo bem. Vamos ver o que tem nesse armário? Vai ser aberto pro senhor. Ó, sou eu. Agora é comigo. É comigo. Me posta aqui um pouquinho. Ah, que situação, rapaz. Eu acho que não tinha realmente a necessidade disso. Não foi ninguém daqui que chamou. Foi de fora, pelo visto, né?